Pessoal hoje eu vou contar a história do Rengoku, porque muita gente não sabe a sua história completa, por isso vou contar hoje, para quem não sabe, Rengoku e um Ashira das chamas, e uma coisa que eu achei da hora nele são suas respirações, mas isso não importa, bora contar a história dele. Para entender a história, você precisa saber o que, e Ashiras, Ashiras são os casadores de mais poderosos, misture Obanai Tomioka Rengoku, e outros são Ashiras, era uma família onde todos viviam felizes, só que um dia a mãe de Rengoku morreu, o pai de Rengoku que era um Ashira, ele começou a beber muito, com isso a morte da mãe antes dela morrer, o pai de Rengoku treinou seus filhos, Mas um filho dele, não queria treinar, então o Rengoku foi o único a ser treinado, pelo pai, então isso significa que Rengoku era mais forte que seu irmão menor. Contado a época que a mãe do Rengoku morreu, e o pai de Rengoku começou a beber demais, e isso fez que o pai de Rengoku ficasse bem ignorante e violento, assim o pai de Rengoku que há um ex Ashira das chamas, e não ligava mais para os filhos, isso tudo aconteceu porque a sua esposa morreu, e depois o Rengoku começou a treinar para ser um Ashiras das chamas. Depois de alguns anos ele finalmente se tornou um Ashira das chamas, ele contou para seu pai, mas seu pai nem deu bola a ele, e então ele conheceu Tanjiro, e eles lutaram no trem infinito, assim ele morrendo pelo Akasa, Lua Superior 3. Pessoal essa foi a história em mais de um minuto, espero que tenham gostado, e sem um like para dar uma força, e se inscreve para acender as chamas no seu coração, até mais. Tchau. Tchau.